O que eu não entendo é por que você coloca roupa de mulher se você é um garoto. Eu não sou um garoto. Quem é você? Isso é pro Playboidinho ficar esperto e não aparecer mais na área, porque a Júlia é minha! Pequena Travessa, nesta sexta, duas e meia da tarde, no SBT. E dia 21, oito e meia da noite, estreia Carrossel.